Mais um videocast aqui da Rádio TV Cidade, eu quero dizer do agradecimento ao governador Paulo Dantas, que agora vai fazer uma viagem para a Europa, vai participar de uns estudos lá nas Europas, como dizia o coronel Lodugero, mas ele está preocupado com as nossas creches, as nossas crianças, está preocupado com a saúde do povo e agora mais de 4 mil cirurgias já foram realizadas e eu espero mais, porque aqui em Santana tem muita gente ainda com 3 anos esperando as cirurgias e o pessoal da prefeitura, governador, só faz dizer, está na fila, está dependendo de Maceió, aqui nada depende de Santana, então pega a chave, prefeito, entrega agora ao governador, já foi eleito governador, entrega a ele para ele começar a fazer as coisas em Santana de Ipanama, como o Renanzinho fez, porque se for depender da senhora, ninguém faz cirurgia, ninguém viaja, ninguém tem nada de esporte, não tem cultura, não tem nada, então a senhora me dá a chave, eu levo pessoalmente, eu vou levar pessoalmente para o governador, a senhora me entrega? Então tá bom. E o governador está preocupado com as nossas creches aqui em Maceió e mais uma creche, está com 90% pronta para ser entregue à comunidade e mais saúde, mais cirurgias para o povo, é o que a gente vê e vê agora, com certeza, na gestão de Paulo Dantas. É assim que se trabalha. Deixar os filhos em um espaço seguro, confortável, equipado, cheio de atenção e carinho, é o sonho de qualquer pai e mãe, né? Esse lugar existe e já tem mais de 20 unidades espalhadas por Alagoas. Eu tô falando da creche cria. E a 23ª unidade, que fica ali no Parque Linear da Grota do Cigano, tá com 99% das obras concluídas. O governador Paulo Dantas foi lá dar uma olhadinha e anunciou que a creche será inaugurada até o fim do ano. A saúde também tá com tudo. O programa Maratona de Cirurgias, que vai zerar a fila de espera formada em razão da pandemia, já fez mais de 4 mil procedimentos cirúrgicos em várias regiões de Alagoas para quem depende exclusivamente do SUS. Amanhã tem mais. Tchau! É assim que se faz para o povo, é se preocupando com creche e com saúde, com cirurgias e com medicamento. E aí a saúde cresce. Valeu, governador!